Fala aí galera, aqui é o Faleuzec, hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal, hoje trazendo aqui mais um vídeo de textura, então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, como vocês podem ver a gente já tá aqui no clima de natal e hoje eu tô trazendo uma textura de natal pra pvp rapaz, essa textura aqui tá muito insana, quem quiser baixar o link vai tá na descrição pra download. Lembrando que também lá na Pixel Store tá rolando uma promoção de Minecraft full acesso por apenas R$54,99, então se você tá pensando em comprar esse Minecraft aí no natal, compra lá na Pixel, já boleta agora, porque essa promoção vai durar 4 dias, beleza? Vai ter outra promoção no natal, só que a promoção do natal vai ser, o valor vai ser maior que esse, então já boleta agora, porque essa promoção de R$54,99 vai durar apenas 4 dias, beleza? E hoje já estamos no terceiro dia aí, então aproveita e boleta aí, fechou? Mas chega de enrolação galera, eu vou estar jogando algumas partidas aqui na Paywars né mano, e é isso mano, eu vou jogar aqui porque sei lá mano, quero jogar aqui e tudo mais, e bora lá pras partidas. É o seguinte galera, entrei aqui na primeira partida e só pelo meu skin de natal já merece muito seu like, então deixa seu like aí nesse vídeo pra tá ajudando. Vamos tentar pegar 500 likes mesmo de 4 horas, beleza? E bora que bora, essa textura aqui tá muito insana, ó, aqui alguns itens pra vocês dar uma olhada e tudo mais. Mano, ela tá muito insana mesmo, ela é focada mais no vermelho, queria pegar a espada de dima pra mostrar pra vocês, porque a espada de dima é a espada mais bonita aqui do game né mano, muito bonita mesmo. Já vou mostrar pra vocês, talvez tenha uma espada de dima aqui no minifício ou lá no meio, aqui ó, achei. Olha só que espada linda velho, essa espada aqui muito bonita mesmo né, velho, o natal inteiro eu vou usar essa textura aqui velho, essa textura tá muito boa mesmo cara, curti demais. Acho que é a melhor textura de natal aí e tudo mais né velho, e tem um cara que tá ali no meio, eu vou voltar lá pegar ele velho, os caras tão tretando aqui e tudo mais. Eita, como que eu abri velho? Tá, fechou, vamos matar esse mano aqui. Nu, quase morri, ele tava com força, mas eu consegui combar ele ali. Tá, deixa eu vir pra cá antes que alguém chegue no meio, aí ferrou velho, tem um cara pra ali velho, deixa eu pegar um rovinho. Tem um cara, o que ele tá fazendo lá velho, entendi, mas tudo bem. Olha a maçã, olha a maçã como que é, só a maçã que tipo assim é branca, né mano, mas eu acho que tipo assim é bonita, do mesmo jeito, tá ligado? É difícil enxergar no inventário, o que esse cara tá fazendo velho? Esse cara é meio doido da cabeça mano, ele se trancou aqui velho. Tá, fechou, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui rapaziada, que o cara se trapou ali dentro mano, o cara se trapou ali dentro. Mas de boa né, fazer o que? Temos jogadores de todos os tipos aqui na rede hackers, tacar aqui o enderpeel, e aí meu mano, como que você tá? Me tira, buguei velho, ah, eu buguei mano, nossa, sorte que eu tinha um foguetinho mano, ainda bem que é pay wars cara. Mano, meu Deus velho, pra que que você tá fazendo isso cara? Por que você tá fazendo isso mano? Ele vai colocar o bloco bem na hora que eu quebrar, vocês apostam quanto velho? Mano, que cara chato velho. Agora vai rapaziada, agora ele não tem como ele fugir, tá ligado? Vou cair aqui dentro, e GG mano, obrigado aí, sei lá o que você tentou fazer, mas é isso mano, brigadão aí, por ter me dado os seus itens, que eu não vou usar pra nada, mentira, vou usar essa bota aqui, tá, que mais? É isso velho, nossa, tão fortão rapaziada. Mas essa textura aqui mano, eu gostei muito dela velho, porque ela fica no vermelho como é de natal e tudo mais, a espada dela também é muito bonita, como vocês podem ver mano, essa textura aqui tá insana velho, Insana mesmo, então bora pegar 500 likes aqui nesse vídeo e menos de 4 horas, que eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo, o feedback do canal tá insano, insanamente insano. Então muito obrigado aí todo mundo que representou aí no like nesses últimos dias, tô postando vídeo todo dia aqui no canal, fechou? Pritizac, se você é um fã, por favor, manda salve se estiver gravando, salve aqui pro NKP, então salvezão aí pra você mano, brigadão aí por tá acompanhando, fechou? Acompanhando o canal, fechou? Então bora lá, é nóis, valeu e fui mano, obrigado aí, tamo junto, vamos voltar pra cá. Tem um cara só velho, eu preciso de uma bússola, olha aqui, opa, que isso mano, o jogo tá, mano tá pra me ganhar mesmo cara, o primeiro baú que eu abri, ó mais um cara que é print aqui, vamos ver o que que ele quer mano, print, nada aqui, fechou mano, vou tirar print com você aqui e salve pro Shagout, é assim que fala seu nome mano, tamo junto aí, tira seu print, se não tirou print pega no vídeo, é nóis, valeu. Ó, ele vai tirar PVP mano, ele vai tirar PVP, o maluco é brabo, aí bora aqui, nós é EP e Ward né mano, então a gente não morre se cair no Void, tá ligado? Tá ligado como que é né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Ward tá aqui mano, tá indo aonde? Morreu velho, GG ganhou uma partida aqui, eu acho que é a primeira partida né? E bora lá pra próxima. Então galera, já tô aqui mais uma partida e esse mapa aqui é um mapa especial de Natal e se liga ó, 3, 2, 1, 1, que isso parça, mapa especial de Natal com a textura de Natal, nunca, skin de Natal, tudo de Natal velho, que isso parceiro, tá brabo, ficou brabo aqui o cenário dessa partida mano, nossa senhora, nossa tô enjoado, se eu não ganhar essa partida aqui, meu Deus do céu cara, cê tá louco velho, não vai ter que ganhar velho, vai ter que ganhar, se nós não ganhar eu vou ficar bolado cara, volta aqui mano, volta aqui tu acha que vai aonde velho, tu vai pegar meus baús aí parça, tá ficando maluco, você vai pegar meus baús né, tá ficando maluco, eita eu vou morrer pra esse cara velho, ai ai ai, tem que fugir dele, ele tem enderpeel, 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 ele é VIP, ele é VIP, ele é VIP, tá, e aí meu mano, como que você tá? Tá, vou vir aqui em cima desse presente, vou deixar os dois tretar primeiro, esse cara vai pegar força velho, esse que é o problema, deixa o vazado aqui, nu, o cara jogou ele pro void, vou matar esse, vem, 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 vem que eu tô com força, boa moleque, consegui ganhar, falei que a gente vai ganhar essa partida, matamos o VIP aqui velho, nossa, deu bom demais rapaziada, achei que ia perder velho, por um momento eu achei que eu ia perder, tá, agora eu tô com, eu acho que eu sou o cara mais forte desse game né velho, deu um tapa naquele cara, não sei se eu derrubei ele, mas bora aqui, não derrubei, ui, os dois vai vir em mim agora velho, os dois vai vir em mim, vou ter que dar uma fodidinha aqui, porque os caras tão se aproveitando velho, os caras tão fazendo time, agora os dois começam a tretar, daí chega aqui, ih, ó, ele matou, fechou, vem meu parça, ih, GG, ganhamos, nossa, foi fácil rapaziada, consegui ganhar mais uma partida aqui, e bora lá pra próxima mano, nossa, olha aqui, caraca mano, ficou muito bonito, olha isso velho, meu Deus, ficou muito bonito mesmo velho, que isso, rapaziada, como a gente tá no clima de natal, no dia 25 eu vou tá sorteando um mine aqui nesse vídeo, dia 25 de dezembro de 2020 eu vou tá sorteando um minecraft aqui nesse vídeo, e pra você participar é bem simples, é só você comentar natal e seu discord do lado, se você não tiver discord, coloca skype, e-mail, qualquer coisa, mas tem que ter alguma coisa pra eu entrar em contato e entregar sua conta, fechou, então pra quem assistiu até agora, só pra quem assistiu até agora, vai tá participando desse sorteio de mine, fechou, então mano, comenta aí, natal e seu discord do lado, fechou, eu nem vou pegar os baús do minifício, vou pegar logo do meio, né velho, nós quer pegar os itens mais OP do game, como nós é pay wars e tudo mais, nós consegue ganhar aqui, se a gente pegar os baús do meio, e vem, ih mano, o cara tá de, o cara tá de cebolão, parça, o cara tá de cebolão, corre, 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 Berg, corre, vem, 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 esse cara aqui eu consegui combar, né mano, só que eu vou morrer pra ele, velho, tá muito forte com a espada dele, ai, 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 não, caraca, velho, ainda bem que o cara quer print, velho, nossa, velho, todo mundo tá me focando, pera aí, vamos com karma, vamos com karma, deixa eu comer uma maçãzinha, aquele cara quer print, vamos lá tirar print com aquele cara, tirar print com você, mano, obrigado por não ter me matado, velho, te amo, Nossa, eu jurava que ia morrer, nossa, deu, opa, karma, mano, karma, que isso, quem que eu foco agora, vou focar esse cara aqui, que ele chegou do nada, morre aí, meu mano, e vamos lá naquele lá já, que tirou print com nós, vem, batei, e já vamos no próximo já, cara, não perde tempo não, Opa, um tapa só, velho, foi um tapa só e já foi pro void, cara, bora ali pro meio, mano, tem um cara ali esperando, eita, pega, não, ufa, cara, oxi, ah, Red Sky é bugada, mano, pô, eu ia ficar vivo, o que aconteceu, velho, ah, Red Sky é muito bugada, mano, credo, é o seguinte, galera, Red Sky aqui lançou um Bad Wars especial de Natal, né, modo dupla, modo dupla, eu quero modo solo, cara, só tem modo dupla, é de boa, vamos jogar aqui, velho, vamos jogar aqui esse Bad Wars, Porque eu fiquei sabendo que esse Bad Wars é sem kit, rapaziada, então, a Red Sky tá sendo, tá deixando de ser Pay Wars, cara, sim, mano, isso é muito bom, cara, finalmente uma coisa boa vindo aí pra Red Sky, eu já dei a sugestão lá no grupo de Youtubers de lançar o Sky Wars especial de Natal, né, o Sky Wars sem kits, e vamos ver se eles, né, vão lançar até o Natal aí, cara, pra nós jogar e tudo mais, eita pedidão aqui que nós é, nós é humilde, né, mano, eita pedidão de todo mundo, cara, eu tenho muitos pedidos de amizade e tudo mais, cara, Rapaziada, se liga com o que é a rapaziada aqui, se juntou com a gente aqui e tudo mais, que isso, velho, mas é isso, começou aqui, tá começando, salvezão aqui pro ra... Tá bom mesmo, mano, tá bom, jogar sozinho, fazer o que, né, mas é assim mesmo, né, velho, os caras não... pô, desumilde, cara, desumilde, olha só como que é a espada de madeira, eita, dá uma travadinha, o PC não tá atancando aqui, mano, é muita qualidade essa textura aqui, o PC não tá atancando, olha só, mano, ficou muito bonito o jogo assim, velho, com essa textura aqui, essa textura muito, muito, muito bonita mesmo, né, E vamos pegar blocos aqui, eu acho que vou ter que pegar mais, velho, porque esse mapa aqui é meio grande, velho, vamos pegar mais aqui, mais 30, mais 16, na verdade, né, e bora aqui pro minifist, velho, nós tem que ir no gerador de dima, que a gente vai upar, vamos focar em upar o gerador, aí quando tiver dropando esmeralda, já era, cara, se a gente for o primeiro pegar esmeralda, já era, nós ganha o game, então o objetivo é chegar aqui, pegar as esmeraldas, o foda é que eu tô sozinho, né, mano, o que que é isso aqui? Opa, o que que é isso, mano? Eita, não, não, caiu no, ah, era um arco, mano, caiu no void, mas olha que legal, velho, veio um presentinho, não sabia disso, vou melhorar aqui, são 4, velho, então não dá pra melhorar, guardar, vamos aqui pegar, e ó, os presentinhos, mano, tá vindo aqui também, deixa eu abrir, deixa eu ver, será que pode vir negócio de azar? O que que é isso? Ó, coloquei aqui um boneco de neve, mano, que louco, olha isso, que legal, rapaziada, dá pra tacar fogo, que quebrou já, beleza, chegou mais presentinho aqui pra nós, e vamos talpando aqui nossa armadura, velho, talpando nossa armadura e vamos comprar bloco, bastante bloco, que a gente precisa de bloco, e vamos dar uma protegida aqui na minha cama e tudo mais, que, né, eu preciso de proteção, né, mano, então, bora no rosa, que o rosa tá bem forte, cara, ó lá, ó lá, o cara, que é isso, mano? Como que o cara fez isso, velho? Ó lá, ele tá, mano, que é isso, mano? Ó lá, cara, tá muito doido esse Bad Wars, mano, ele conseguiu quebrar a cama do cara, velho, e vamos matar aqui, vamos tentar quebrar a cama dele, já que ele quebrou a cama do cara, nós quebramos a dele, tá ligado? Que o outro é a parça dele que tá, tá moscando, matar ele aqui logo, e, plim, quebrar a cama, GG, consegui quebrar a cama dele, agora vamos sair daqui, mano, pegar o Gima dele e vazar, meu parceiro, pegar o Giminha dele aqui, vamos aqui pro meio, deu nice, mano, consegui quebrar a cama do rosa, que teoricamente era o cara mais forte do game, só tem que tomar cuidado agora, que eu acho que eles vão me focar. Então, pegando essas quatro esmeraldas, eu vou colocar obsidian na minha cama e vou ficar com a cama lacrada, praticamente, né? Mas é isso, pegar aqui meus Gima, agora vai dar pra upar o girador e upar alguma coisa, alguma afiação, alguma coisa assim, nesse sentido, vamos pegar aqui os Gima. Nossa, tamo com 13 Gima, velho, nu, agora é 12, mano, deixa as 5 aqui, passar aqui no girador, vamos pegar aqui obsidian, nu, cara, tem quatro esmeraldas ainda, meu Deus, deu muito bom, rapaziada, deu muito bom mesmo. Vamos colocar aqui obsidian e estamos com a cama lacrada, rapaziada, já era. Praticamente esse game tá ganho, rapaziada, se a gente continuar assim, a gente praticamente vai ganhar esse game rapidão, né? Então tá bem de boa aqui, cara, bora que bora, oito esmeraldas, hum, vou comprar de Gima, não tô nem aí, cara, fiquei full Gima, rapaziada, e, eita, apertei muitas vezes o shift. Eita, pega, peraí, deixa eu ver se eu consigo subir, como que sobe, cara, eu queria subir, velho, nossa, se eu conseguir subir, mano, ia quebrar a cama daquele cara ali, nossa, que doideira, velho, mas é isso, rapaziada, já tamo aqui naquele naipão, tem mais uma TNT, eu acho que eu vou ir na cama do cara ali, ele protejou muito bem a cama dele, acho que eu vou precisar de picareta, vou precisar de picareta, rapaziada, vou precisar de picareta, vamos pegar aqui essa, essa, tá, essa aqui eu acho que não consigo, não, eu consigo comprar de Gima, Gima também, nossa, tô forte, rapaziada, tô muito forte mesmo, agora vamos na ilha dele, porque, porque sim, velho, porque eu quero, tá ligado, tô a fim de quebrar a cama dele, então bora pra ilha dele, rapaziada, eu não sei o que ele tá fazendo, se ele tá fazendo uma arca de noé, olha lá, ele nem percebeu que eu cheguei, os caras que estão jogando aqui é bem ruimzinho, beleza, fechou, vamos quebrar aqui, nossa, eu joguei água, fiz muita merda, no, o que que aconteceu, cara, eu usei aquela, o que que você tá tentando trancar aí, cara, vou quebrar tua cama de qualquer forma, obrigado aí, mano, eu vou ir com meio coração nele, velho, joguei ele no Void? Acho que eu joguei ele no Void, velho, não, não joguei não, joguei não, achei que eu tinha jogado, mas não joguei não, enfim, bora que bora, é, falta só ele, cara, pra nós ganhar essa partida aqui, vamos ver se já deu aqui a quantidade, ele se jogou no Void, velho, quanto ferro, hein, Isaac? Olha lá, vou ver se, eu acho que foi ele que se jogou, não foi? Eu vi um negócio caindo no Void, velho, nossa, eu tô muito doido, tá, é 12 Dima, falta mais 2, fechou, eita, cara, olha esse lag, mano, porra, mano, meu Deus, Red Sky, tá te elogiando até agora por causa desse Bad Wars, velho, mano, eu não consigo sair do bloco, Aí, consegui, nossa, mano, vou tentar subir nesse negócio aqui, eu tô bugado? Aí, foi, nossa, o que tá acontecendo, velho? Tá muito lagado, mas bora, bora que bora, o Verdão tá lá, ó, e vamos tentar ir nele, cara, o importante é matar ele, Nossa, eu tô com meus 10 Dima aqui, velho, agora que eu fui ver, mas não dá nada, né, vai combar esse cara aqui mesmo? Nossa, velho, ah, ele tem Ender, ele tem Ender, caraca, velho, ô, tu não vai fazer isso comigo, né, mano? Ô, você tá de sacanagem, vou colocar aqui e vou me matar, vou me matar, que, mano, meu Deus, por que que você tem tanto item, velho? Vou gastar esse Dima aqui em proteção, velho, vai, 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 não consigo gastar mais nada? Vai, 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 é, cadê? Vida, vida, sei lá, qualquer coisa, tá. Tô rec, eu acho que ele vai deixar eu ganhar. Nossa, rapaziada. Eu vou me matar aqui, mano, porque o vídeo tá bem longo já, velho, então eu não vou, tá ligado? Vou tentar tirar um PvP com ele aqui e, mano, cara, eu tenho acessibilidade muito baixa, velho. GG.